Olá, bom dia! Brasil vai produzir a vacina da Pfizer e distribuir para toda a América Latina. Mês de julho, com mais pessoas trabalhando com carteira assinada. Quase 317 mil vagas foram abertas no país. Saldo positivo também no campo. Ministério da Agricultura espera recorde na próxima safra de grãos. E as comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia no Palácio do Planalto. É a partir de agora, na edição desta sexta-feira, 27 de agosto. Oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacina da Pfizer vai ser produzida no Brasil. A estimativa é que 100 milhões de doses por ano sejam feitas aqui e distribuídas para toda a América Latina. Com o acordo assinado entre a farmacêutica norte-americana Pfizer e a brasileira Europharma, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento e instalação de equipamentos começam imediatamente. Já a produção do imunizante em solo nacional terá início no ano que vem. Representa uma esperança para o povo do Brasil com essa produção de vacinas da Pfizer-BioNTech e Europharma, que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A expectativa é que sejam distribuídas na América Latina mais de 100 milhões de doses por ano. Estamos aqui com um claro exemplo de colaboração que vai nos permitir acesso justo e equitativo à nossa vacina para a população do Brasil e de toda a Latinoamérica. A vacina da Pfizer tem registro definitivo no Brasil e faz parte do Programa Nacional de Imunização. Até agora, o país já recebeu 50 milhões de doses do laboratório. Outras 50 milhões devem chegar em setembro. A previsão é que até o fim do ano, o número de doses totalize 200 milhões. Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil? Olha, até agora, no total, foram distribuídas mais de 230 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam aí 186 milhões. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 127 milhões, 793 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única ultrapassa 58 milhões. Mercado de trabalho. O Brasil gerou mais de 300 mil empregos no mês de julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ano, cerca de 2 milhões de vagas foram criadas. Pelo sétimo mês consecutivo, o Brasil teve saldo positivo na geração de empregos. O movimento foi observado por esta contadora, que presta assessoria a pequenas e médias empresas em Brasília. Nesses dois anos foi o período que mais a gente contratou, que mais a nossa empresa cresceu enquanto contratação. E eu acredito que os nossos clientes também, pela demanda que chega aqui para as admissões, cresceram também no mercado. Em julho, foram 316 mil 580 novos postos de trabalho formal, resultado de 1 milhão 650 mil admissões e 1 milhão e 300 mil desligamentos. Todas as 27 unidades da federação tiveram resultado positivo na geração de empregos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saldo positivo também nas cinco áreas de atividade econômica monitoradas, com destaque para o setor de serviços e comércio. No acumulado do ano, o país se aproxima de 2 milhões de vagas de emprego criadas. Nós temos a expectativa de até o mês de dezembro, nós superarmos a casa dos 2 milhões e meio de empregos formais gerados no Brasil neste ano. Entre as pessoas que conseguiram um emprego com carteira assinada, está esse estudante de administração. E eu estou muito feliz, porque quando você consegue o primeiro emprego, eu acredito que fica mais fácil você evoluir na sua vida profissional. E você realmente consegue um amparo, né? Você consegue o seu dinheirinho, que é importante, você não precisa mais doce de outras pessoas. E quem analisa esses dados do mercado de trabalho é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de novos postos de trabalho. Saiu ontem o resultado do Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Segundo esse número, segundo essa publicação, foram criados mais de 300 mil novos postos de trabalho apenas no mês de julho, conforme já foi visto no vídeo que nos antecedeu. A razão disso é a retomada da economia, o crescimento econômico, que começa agora, finalmente, a se verificar também no mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho, é sempre bom lembrar, é menos flexível que o mercado de trabalho norte-americano. Lá, o desemprego que era mais de 18% em abril de 2020, agora, em junho deste ano, já caiu para menos de 6%, oscilando entre 5,8% e 5,9%. No caso do Brasil, o que nós vemos é uma grande resiliência, tanto do setor de serviços como do setor industrial, que foram as vedetes, foram os carro-chefes na geração de emprego agora no mês de julho. Bom, com isso, a expectativa para este ano é que o segundo semestre, caso repita o primeiro em termos de geração de emprego, nós teremos uma geração de pelo menos 2,5 milhões de novos postos, podendo chegar a 3 milhões ou mais, se a gente considerar os dados anualizados deste ano. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje uma nova lei que facilita a abertura de empresas. A meta é melhorar a posição do Brasil no ranking dos melhores países para se fazer negócios. Os empreendedores brasileiros terão mais agilidade em processos burocráticos, como a unificação das inscrições fiscais para a obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. O registro de patentes e a concessão do alvará de funcionamento serão feitos online, assim como outras atividades do dia a dia na futura empresa. Vai ser mais fácil, por exemplo, você contratar pessoas, você pagar impostos. É o caminho que nós trilhamos para que empreender, para que você que é um empreendedor, obtenha crédito, consiga contratar uma pessoa, consiga vender o seu produto, você tenha mais sucesso. As pequenas empresas também terão condições de se inserirem no comércio exterior. A criação do voto plural vai permitir que empresários vendam mais de 50% de ações de suas empresas sem perder o controle do negócio. E por isso nós temos certeza que o Brasil vai crescer mais. Nós já estamos crescendo bastante, crescendo hoje de forma sustentada, porque nós crescemos com investimento produtivo e não com um voo de galinha, como às vezes acontecia, que crescia e depois decrescia. Agora o Brasil está numa trajetória de crescimento, uma trajetória de buscar oportunidades para gerar emprego. O principal objetivo da nova lei é impactar de forma positiva o desempenho do Brasil no ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial, para avaliar a facilidade de investimentos em 190 países. Hoje, o Brasil ocupa a posição de número 124. Uma consulta pública aberta pelos Ministérios da Economia e das Comunicações quer ouvir a opinião da sociedade sobre os encargos do setor de telecomunicações. A consulta pública quer coletar diferentes opiniões de instituições, empresas, associações e consumidores sobre como melhorar a cobrança de encargos que incidem sobre o setor de telecomunicações. Com a iniciativa, o governo federal quer ampliar o acesso à banda larga e à inclusão digital no Brasil, oferecendo preços mais acessíveis. Eu acho que a fronteira que a gente precisa, como sociedade, se debruçar bastante é a questão da racionalização de encargos. Que todos possam trazer isso para a gente vai nos ajudar muito nessa etapa inicial do projeto. E não se trata de validar algo que já foi concluído, mas sim de contribuir para que a gente faça um projeto que, de fato, se transforme em uma realidade de política pública. A consulta fica aberta até 1º de outubro no Participa Mais Brasil. Os Ministérios da Agricultura, o Ministério da Agricultura espera recorde na colheita 2021-2022 e lançou uma plataforma digital para ajudar os produtores rurais no monitoramento do clima, para evitar perdas nas lavouras. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou a estimativa da próxima safra e espera um recorde na produção de grãos, 289,6 milhões de toneladas. Esse número é referente às culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja, que serão responsáveis por 94% da safra de grãos 2021-2022. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas, com recordes na produção de milho e soja e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. A Conab ainda divulgou a projeção diária que deve ser utilizada para o plantio, a perspectiva de exportações, importações e as tendências de consumo e preço. A ministra, Tereza Cristina, também anunciou o lançamento do Agromet, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma plataforma que vai oferecer previsões de clima e tempo e ajudar a evitar perdas nas lavouras, como as que aconteceram esse ano com as deadas em algumas regiões do país. É uma ferramenta que vai possibilitar ao produtor ver as previsões do tempo pelo seu celular para a sua região. Com a disponibilização dessas informações, o governo contribui para que produtores tomem suas decisões mais orientadas e possam melhor planejar e comercializar a sua produção. Uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou o Dia Nacional do Voluntariado, que é comemorado amanhã, 28 de agosto. São mais de 7 milhões em todo o país, na maioria mulheres, com ensino superior completo e 50 anos ou mais de idade. Pessoas como a Valéria, que trabalha como professora voluntária e dá aulas para jovens e adultos em uma escola no Distrito Federal. É uma realização, eu me sinto assim, realizada e assim, eu acho que toda pessoa pode ser um voluntário. Quando você contribui para melhorar outra pessoa, eu acho que isso não tem preço. Para incentivar a prática do voluntariado no Brasil, o governo federal criou em julho de 2019 o programa Pátria Voluntária, que conta com 17 mil voluntários atuando em mais de 2 mil instituições. Atualmente, 900 mil pessoas são atendidas. Nesses dois anos do programa, 1 milhão e 600 mil pessoas foram beneficiadas. Com ações de ajuda humanitária, o programa tem conseguido ajudar milhares de brasileiros que estão enfrentando dificuldades extremas devido aos efeitos negativos da pandemia, levando principalmente alimentos e água potável. Durante a cerimônia, a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica para a realização do prêmio Pátria Voluntária, que será concedido a pessoas e instituições que realizam trabalho voluntário de relevante interesse social. Ações como as que ajudaram Rubens Barros, campeão brasileiro da seleção sub-20 de marcha atlética, a realizar o sonho de se tornar um atleta. O Instituto Videira, o Pátria Voluntária, me fornecem e tem me fornecido suporte para viver os meus sonhos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do voluntariado para o país. O Brasil se orgulha disso, se orgulha desse trabalho, esse trabalho voluntário para o bem do próximo, sem esperar nada do outro lado, a não ser, obviamente, aquilo que vale mais que uma medalha, que é a gratidão. E uma última informação, a população brasileira chegou a 213 milhões, 317 mil, 639 pessoas, segundo o IBGE, um aumento de 0,74% em relação ao ano passado. O Brasil em Dia termina aqui, para você um ótimo fim de semana e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto